o torneio de guildas aí hein galera vamos embora quem é o bom hein e aí menino tá escutando e aí beleza e aí 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 Obrigado. 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 Não estou vendo a arma não, pô. Eu tenho a arma de cura não. Tem esse aqui, tem? Esse aí é Daniel Filho. Daniel Filho. Boa, garoto. Boa. Boa, eu sei. E aí, gente. É, gente, não sei a lei. Estou jogando bomba. Caralho, tá bugando meu celular, bói. Caralho, tá bugando meu celular, bói. Caralho, tá bugando meu celular, bói. Caralho, tá bugando meu celular. Caralho, tá bugando meu celular. Obrigado. Obrigado. Ajuda, risco, ajuda, ajuda. canaliza essa fila da poeira. Peguei um peguei um peguei Recupera aí Recupera aí Mendes Tô com a escala velho Quero uma doze Toma, toma Que aí eu entrar Toma a escala, tá aí A escala tá aí Tá aí, joguei Peraí, 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 joguei errado A escala não deu não Ainda não. Mas por lá, a gente vai estar lá no tempo. Ainda não. 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 Tá com gelo Tá com quebrado A arminha aqui Peguei Svega í Svega í Praka, praka, praka E aí vão bater logo de frente ou não? Esperar o funcionamento Esperar o funcionamento E aí, Mendes? Puxa cala aí, pô Tu é o cara daqui Bora, nós bora Se liga aí, pode ser que já tem que entrar na casa já, vô Tô me atirando Tô me atirando Poste, hein? Tô me atirando Fala, tá, honra, mince! Saí, 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 mence! Fófa aça, fófa aça! Fala, 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 fófa aça!